Pelo Bem do Planeta é um projeto amplo, que visa a conscientização ambiental e a sustentabilidade. Nossa ação hoje em prol do meio ambiente é na Expo Agro de Governador Valadares. Recicle suas ideias! Esse é o nome da campanha do portal Pelo Bem do Planeta aqui na Expo Agro. A ação tem o objetivo de mostrar que, para começar a cuidar do meio ambiente, basta uma atitude bem simples. As lixeiras estão por toda parte. Lixo seco e úmido. Basta você destinar o lixo ao lugar certo. Recicle suas ideias! Foi uma campanha idealizada para mobilizar a pessoa com a separação do lixo. Então foi um projeto criado para fazer começar a empregar a ideia e que se espalhe a ideia de cuidar do meio ambiente, cuidar do nosso lixo e dar os benefícios de cuidar do traço. Para a gente da União Ruralista, o projeto só veio agregar valores. A gente não sabia a quantidade de lixo que era consumido. Com esse ano a gente vai poder potencializar isso, para saber destinar melhor a quantidade de lixo e a qualidade do lixo, que é úmido, seco. Com essas informações que a gente recebeu do projeto, para a gente é um pioneirismo que chega para inovar 42 anos de feira. É uma iniciativa muito interessante, essa iniciativa de separação do lixo. Principalmente num evento onde tem tantas pessoas, 20, 30, 40 mil pessoas numa noite. E a gente aqui no estande da Reflorestar tem visto que as pessoas realmente estão utilizando as lixeiras. Separando, jogando plástico onde é plástico, jogando papel onde é papel. Isso é interessante até mesmo para a educação de nossas crianças, que vendo a gente fazer, vão imitar e fazer a coisa certa. Parabéns a todos vocês aí da campanha de reciclagem do lixo que está aqui no estande da Explorelos 2011. Eu achei que a campanha de reciclar suas ideias foi ótima e que esses lixos e que reciclar é muito bom para o planeta. Depois de coletado, o lixo vem para a Ascanave, Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva. Aqui, dezenas de pessoas trabalham na separação dos materiais. Bom, a importância do apoio da campanha Recicláveis, suas ideias, que tudo coletado, todo ele lá na Expo Agro e vindo para cá, a gente dá destino adequado para esse material. São materiais que degradam a natureza, o meio ambiente. E que aqui, nas Ascanave, a gente dá destino adequado para esses materiais e também gera renda para os catadores que aqui trabalham. E quando esse material chega aqui, ele é pré-selecionado, ele é feito com a triagem desses materiais e separado por tipos e levado até a prensa, que é um equipamento que prensa esses materiais e faz parte de até 250 kg. Depois de feito a prensagem desses materiais, ele é pesado e comercializado e a renda desses materiais é revertida para os catadores. Então, eu digo que a importância do apoio da Recicláveis, suas ideias, é nesse sentido. Porque, e fora que esse projeto da Recicláveis, suas ideias, ele ajuda na divulgação também da própria instituição, que é a Ascanave. Nós reciclamos aqui em torno de 130 toneladas de material reciclável, assim, eu faço, digo-se no geral, cerca de 130 toneladas por mês, né? Seria um material que seria enviado para os lixões e que vem para Ascanave e aqui, ao chegar Ascanave, a gente dá destino adequado a esses materiais, evitando que esse mesmo material, né, que é altamente degradante para o meio ambiente, vá para os lixões. Depois de separado, o material é vendido para uma empresa como esta, que prensa e recicla os resíduos. Aquele material que a gente joga fora vale dinheiro. É a solução para a geração de muitos empregos diretos e indiretos. Pois é, o lixo tem valor. Em apenas 10 dias de Expo Agro, foram coletadas toneladas de material reciclável. Imagina se todos nós fizermos a coleta, todos os dias, em nossas casas. O que era lixo é transformado em vários outros objetos. Após esse material fazer um processo de coleta e de pré-triagem, ele vem para a nossa empresa através de fardos, aonde eles são abertos, encaminhados, descarregados, né, através de caminhões. O material passa por uma máquina que chama desrotuladora, aonde ela tira o rótulo e a tampa desse material, armazenado em big bags e levado para a moagem. Essa moagem desfigura o material, ele tritura o material e lava. E automaticamente é passado por um processo de aglutinação, aonde esquenta o material e tira toda a umidade do material, e logo após passa por uma granulação, aonde ele vai para as indústrias e é transformado em diversas formas novamente para o mercado. Uma delas balde, bacia, cadeira, mesa, sacolas, indústria trecho, diversas formas que ele pode ser reaproveitado novamente para nós. Com esse pequeno gesto, você pouca os recursos naturais e contribui para a geração de empregos. Faça sua parte pelo bem do planeta.